Opa, vem cá! Quer aprender os 5 assuntos mais cobrados de raciocínio lógico da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar, onde eu vou te ensinar os 5 assuntos mais cobrados da Banca FGV. Então você já sabe, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Repete aí na sua casa, família! Simbora! Repete aí! Pra cima deles, vamos lá! Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, é agora. Vamos lá. Vamos começar aqui o pagode. Mas antes, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Deixa eu bater um papinho aqui com vocês sobre a tríade do método MPP. Marcão, o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP, pra quem não sabe, são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É isso aí. Tá aqui, ó. São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Rapidex. A primeira delas é o método 250 ou método das marcações. É isso aí. Pra que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Você já tem aí 50% do exercício. Legal? Interpretou, resolve. É assim que funciona o método MPP. Interpretou, resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender, cara, qual macete você tem que utilizar, qual é a ferramenta matemática que vai fazer você ganhar tempo na hora da prova. Então, com a segunda técnica, resumindo a parada, você começa a acertar 80% ou mais das questões. Tio Marcos, o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Nada vai acontecer de um dia pro outro. Aqui existe trabalho. A gente aqui não tem milagre, tem trabalho. Tem que seguir o método. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar, estudar e revisar, você acaba memorizando ali as técnicas de resolução. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 2080. O que significa 2080? É a prática, com a terceira técnica. A terceira técnica é sinônimo de prática. 2080. Lá no nosso curso, é 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o método funciona. É muita prática. É muito exercício. E você, seguindo ali a risca, as três técnicas da tria do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Então, agora, família, sem trocar muita ideia, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Você vai aprender agora um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Na aula de hoje, você terá uma grande oportunidade de entrar para esse grupo seleto, para o grupo dos 5%. Legal? Você vai ter uma oportunidade na aula de hoje de entrar para esse grupo. Já estou dando um spoiler. A galera sempre pede desconto. Pô, Marcão, queria estudar com vocês, mas está meio salgado, estou sem grana. Então, cara, tem algum lance aí de desconto, alguma coisa aí no ar. Então, fique até o final da aula, que eu tenho uma surpresa muito agradável aí para você. Para você que sempre quis estudar com a gente. Legal? Além das aulas do YouTube. As aulas do YouTube, elas ajudam? Cara, muito. E é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%. E você vai ter uma grande chance, uma grande oportunidade nessa aula de hoje. Então, segura o tchan aí que hoje é o dia da oportunidade. Vamos lá, família. Já me apresentei, né? Já trocamos aqui uma ideia. Agora, vamos dar início à nossa aula. 5 assuntos mais cobrados da Banca FGV. FGV, só questõezinhas atuais. Tudo no azeite aqui para vocês. Está aqui. FGV. Olha a primeira questão. Olha que lindo. FGV. SSP Amazonas 2022. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Como é que funciona o método agora? Vamos lá. Vamos ver aqui o método no campo de batalha. Vamos lá. Primeiro você interpreta. Já repete isso na sua casa. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Aqui não tem aluno agoniado, cara. Cabeça de gelo. Interpreta, resolve. Repete aí na sua casa. Interpreta, resolve. E para interpretar, agora entra o método. Para interpretar, vamos aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, o método das marcações. E o método 250 funciona assim. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Raciocínio lógico, matemática e repetição. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Considere a afirmação. Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. A negação lógica dessa sentença. Então, família linda, interpretando aqui a primeira questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha. Sobre a negação, é um probleminha, sobre a negação do conectivo E. É um probleminha sobre a negação do conectivo E. Método MPP. Método MPP. Interpretou, resolve. Já interpretei a questão. Já sei ali qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Já interpretei a questão. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é a forma correta de se negar o E. Então, para negar o E, Marcão, qual é o bizu? Passa aí o macete para a gente. Se liga, negação do E, troca, troca o E pelo U e depois nega tudo. É só você lembrar da palavra troca, negação do E, troca, o gatilho, troca. Troca o que, Marcão? Troca o E pelo U e depois nega tudo. Ah, tio Marcos, por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Cara, tira os porquês da tua vida, cara. Por que Deus quis? Anota isso aí, cara. Não tem mais tempo de ficar aqui de lero-lero, não. Pelo amor de Deus. A luz chegou, cara. É só acreditar. Segura aqui na mão do tio Marcão. Acredita? Acredita. Troca o E pelo U. Troca o E pelo U. E depois nega tudo, cara. E vai ser feliz, ó. Aplicando aqui o macete, ó. Hoje é sexta e amanhã não trabalharei. Método MPP, ó. Troca o E pelo U. E depois nega tudo. Hoje é sexta. Hoje não é sexta. Amanhã não trabalharei. Amanhã trabalharei. Tá aqui a negação, ó. Como é que vai ficar a estrutura da negação, ó? Hoje não é sexta. Agora ou amanhã trabalharei. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Simples e objetivo. Na prova, cara, você não pode ficar ali trocando ideia com a questão. Tem que ser assim, né? Tem que bater o olho. Resumindo, tem que bater o olho e já saber ali o que vai fazer, né? Aluno MPP é assim, cara. Ele bate o olho e ele já sabe. Por quê? Segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Imagina. Você estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Pô, cara. Você repetindo esse processo várias vezes, cara, o negócio entra na tua mente e você não esquece. Por isso que aluno MPP acerta 80% ou mais das questões. É muita prática. Terceira técnica é muita prática, é muito exercício. Dentro do nosso curso, dentro do nosso curso, a galera que faz parte do grupo dos 5%, do nosso conteúdo pago, cara, faz muitos, vários exercícios. Então, não tem como o cara não aprender. Mesmo que você não queira, você vai aprender. Legal? Vamos lá. Primeira questão foi para o saco. Passamos agora para a próxima questão. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50 ou método das marcações. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Considere a frase popular. Quem não deve, não teme. Uma frase logicamente equivalente é... Vamos lá. Primeira coisa aqui que o aluno tem que saber. Que o quem... Tá? É uma variação do se então. Em outras palavras, o quem equivale ao se então. Então, reescrevendo aqui essa frase, né? Seria o seguinte, ó. Se não deve, então não teme. Legal? O quem é uma variação do se então. Então, sempre que aparecer o quem, você vai trocar o quem pelo se então. Beleza? Então, agora, família, ficou fácil, né? De interpretar aqui a questão. Eu já sei que essa questão é uma questãozinha, um probleminha sobre equivalência lógica... Sobre equivalência... Sobre equivalência lógica do se então. Então, é um probleminha sobre equivalência lógica do se então. Então, já tem meio caminho andado aí. Eu já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Ó, é repetição. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Já interpretei a questão. Método MPP é assim, ó. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Lá no nosso curso, é assim que funciona, né? Tem um passo a passo. Interpretou, resolve. Aqui não tem aluno agoniado. É a cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Aí, entra a segunda técnica. Técnica R. De tanto você estudar, revisar e exercitar, né? Esse assunto, você já memorizou ali o que tem que fazer. Equivalência lógica do se então. Temos duas. Já é automático. Temos duas. Pô, qual é o assunto da questão? Pô, equivalência lógica do se então. Já vai acionar o gatilho. Aluno MPP é assim. Caramba, temos duas. Né? Temos duas equivalências. Equivalência 1. Nega tudo. E depois, ó, inverte. É a contrapositiva, né? Contrário, ó. Nega tudo. E depois, ó, inverte. Equivalência 2. Regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Acabou. Ou é a primeira, ou é a segunda. Então, vamos lá. Tentando aqui a primeira. Aplicando a primeira regrinha de equivalência. Vamos lá. Contrapositivo. Nega tudo. Se não deve, não teme. Vamos lá. Negando a primeira parte. Não deve, vai ficar deve. Não teme, vai ficar teme. Não é isso? Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaremos com o seguinte. Se teme, então deve. Olhando aqui as opções, tem isso na resposta? Tem. Qual seria o nosso gabarito, Marcão? Letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, como é que é a letra C? Porque o quem é uma variação do C, então. Quem teme e deve é a mesma coisa se teme e deve. Então, gabarito, letra C. Vapo. Executamos os caras. É isso aí, família. Vapo, vá, pô. Mengão, executamos os caras. Método MPP é assim, cara. É para executar. Tá? Pô, apareceu quem? Pô, Marcão falou lá na aula. Né? Aluno do grupo dos 5%. Caramba, Marcão falou que o quem é a mesma coisa que o C, então. Acabou. Sem desespero. Você vai matar a questão. Por quê? São vários exercícios. No nosso curso são vários exercícios. Então, não tem como você não aprender. Legal? De boa. Quem está curtindo a aula, quem está gostando da aula, grita eu. Vamos lá. Coloca aí no chat se você realmente está gostando da aula. Valeu? Coloca aí se você está gostando, se você está curtindo a aula. Vamos lá, família. Passamos aí para a próxima questão. Primeiro interpreta, depois resolve. Método dos 50 neles. Vamos lá. Considere as afirmações. Alguns homens gostam de trabalhar. Quem gosta de ler, vai à livraria. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre diagramas lógicos. Marcão, como é que você sabe que é um probleminha de diagramas lógicos? Sempre que aparecer na estrutura as expressões categóricas, todo, algum e nenhum, sempre que aparecer esses caras no contexto, o probleminha é de diagramas lógicos. Resumindo, apareceu todo, algum, nenhum, o probleminha é de diagramas lógicos. Então, já aciona o gatilho, pois isso aí é um probleminha de diagramas lógicos. Interpretou, resolve. Aí, entra a segunda técnica. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para resolver probleminhas de diagramas lógicos, você tem que saber montar os diagramas. Cada proposição categórica, cada expressão, tem um diagrama. Olha, todo A, todo A é B. Qual é a ideia do todo? Qual é a ideia do todo? Vou colocar aqui embaixo. Qual é a ideia do todo? Todo A é B. Estou te dando uma mini aula, tá? Qual é a ideia do todo? É a ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Bizu, o primeiro, fica sempre dentro do segundo. Então, todo A é B, teria esse formato aqui. O A ficaria dentro do B. Algum, A é B. Qual é a ideia do algum? Deixa eu sair daqui, para não cortar a questão. Qual é a ideia do algum, Marcão? Ideia do algum é a ideia de interseção. Ideia de parte comum. Então, o desenho seria esse daqui. Algum A é B. E o nenhum? Nenhum A é B. A ideia é de exclusão. Ideia de exclusão. Dois conjuntos separados. Então, o desenho, o diagrama, de cada proposição categórica, seria esse daqui. Então, baseado nesses desenhos, eu vou matar a questão. Ó, alguns homens gostam de ler. E quem gosta de ler vai à livraria. O quem, ele equivale ao todo, né? O quem é o sem, então? E o sem, então, é a mesma coisa que o todo. Então, quem, ele equivale também ao todo. Então, ali é como se fosse o seguinte, ó. Todo, né? Toda pessoa que gosta de ler vai à livraria. E qual é a ideia do todo? Ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Então, o conjunto das pessoas que gostam de ler vai estar dentro dos conjuntos, dentro do conjunto da livraria. Todo mundo que gosta de ler vai à livraria. Então, seria isso daqui. Deixa eu melhorar porque ficou feio. E eu tenho toque. Ler. Vai estar dentro da livraria. Melhorou um pouquinho. Alguns homens gostam de ler. Qual é a ideia do algum? Interseção. Então, vai ter o conjunto aqui dos homens. E vai fazer aqui a interseção com a galera que gosta de ler. Agora, eu posso analisar. Então, tudo é dentro do desenho. Vamos lá. O que eu posso concluir baseado nesse desenho? Todos os homens vão à livraria? Não. Ó. Não necessariamente. Esse cara aqui é homem e não vai à livraria. Então, a letra A está fora. Mulheres não gostam de ler? Está fora. Por quê? Extrapolou o problema. Em nenhum momento foi citado ali as mulheres. Então, eu não posso inferir nada sobre as mulheres. Se não foi citado, eu não posso inferir. Então, está fora. Já exclui. Letra C. Quem vai à livraria gosta de ler? Todo mundo que vai à livraria, eu posso garantir para você que gosta de ler? Não. Esse cara aqui, ele vai à livraria e não gosta de ler. Então, está fora. Letra D. Porque se uma pessoa não vai à livraria, então ela não gosta de ler? Com certeza. Se um homem não vai à livraria, então ele não gosta de ler? Com certeza. Por quê? Todo mundo, né? Todo mundo que gosta de ler vai à livraria. Então, quando ele fala que um homem não vai à livraria, com certeza ele não gosta de ler. Aqui, esse cara aqui, ele é homem. Ele não vai na livraria. Ele é homem e não vai à livraria. Então, qual é a consequência disso? Com certeza, ele não vai gostar de ler. Porque todo mundo que lê vai à livraria. Então, a letra D, ela está correta. E a letra D é o nosso gabarito. Marcão, legal. Analisa aí a letra E para a gente. Vamos lá. Quem gosta de ler não vai à livraria? Todo mundo que gosta de ler não vai à livraria? Isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é um absurdo. Porque todo mundo que lê vai à livraria. Quem não gosta de ler não vai à livraria? Aqui, esse cara aqui. Ele não gosta de ler, só que ele vai à livraria. Então, está totalmente equivocado aí a letra E. Então, gabarito letra D. E eu sei que você está aí se questionando. Deu aí uns 20 minutinhos de aula, mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. E você está ali. Pô, não é possível, cara. São anos de sofrimento. Pô, eu estou aqui aprendendo. Estou conseguindo resolver. Pô, isso é mentira. Pô, esse método aí, cara, ele não funciona. Esse cara está mentindo. Pô, o Marcão está de 7x1. Marcão é 7. Pô, o método é furado. Pô, não é possível. Pô, já gastei risco de dinheiro aí na concorrência. Pô, com A, B e C aí. Pô, com cursos renomados. Pô, e não aprendi nada. Pô, como é que eu vou aprender com esse cara aí? Pô, se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também ficaria assim, né? Se eu estivesse aí do outro lado, eu também ficaria assim, né? Com essa pulguinha atrás da orelha. Mas para mostrar para você que o nosso método funciona e que eu estou falando a verdade, que se você seguir o método, você aprende, olha esse depoimento que eu separei aqui para você da nossa aluna Ana Lins. Olha que legal, cara. Professores, fiz o seletivo da minha cidade, no estado de Mato Grosso. De três questões de raciocínio lógico e matemática, resolvi corretamente duas. E vocês não têm noção do que seja isso para mim. De 100% trauma a zero, a luz chegou na minha vida. Concurseira, gratidão é pouco. Então, cara, a transformação é diária. Se eu não estivesse aqui vivenciando, cara, eu já teria parado, né? Eu teria caído na real. Pô, cara, realmente. Pô, Renato, a gente está maluco. Isso aqui não vai ajudar as pessoas. Então, o nosso propósito aqui, cara, está errado. Vamos partir para outra. Não, mas aqui, cara, está funcionando. E diariamente nós recebemos relatos iguais a esse. Então, se você quer ter a mesma transformação que a Ana Lins, cara, está aqui a oportunidade. A aula ainda não acabou. Mas aqui está a oportunidade. Que oportunidade é essa, Marcão? Vamos lá. Dia 1 do 8. Próxima quinta-feira. Vamos abrir as inscrições do nosso curso Matemática e Raciocínio Essencial para Concursos, tá? Vamos abrir as matrículas. Legal? Vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática Essencial para Concursos. Quando é, Marcão? Quando é que vai rolar isso? Dia 1 do 8, tá? E a notícia é boa. Ah, Marcão, e aí? A notícia é boa. Vai rolar um desconto. Vai rolar um desconto. Bem bacana, tá? Na quinta-feira, no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quer estudar com a gente, tá? Se você quer ter acesso ao método MPP na íntegra, quinta-feira será o grande dia, tá? Quinta-feira, vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática e Raciocínio Lógico Essencial para Concursos. Se você vai fazer um concurso que cai Matemática e Raciocínio Lógico, tá aí. Com um único investimento, você vai poder se preparar para diversos concursos. Cai Matemática e Raciocínio Lógico, esse curso atende, tá? Ele vai atender aí a sua necessidade. E vai ter desconto? Vai ter desconto. Mas só vai rolar para quem estiver no grupo do WhatsApp. Marcão, onde está esse grupo do WhatsApp? O Júnior está colocando aí agora o link para você, tá? Entre para o grupo. Por quê? Só vai comprar, só vai ter acesso a esse desconto especial quem estiver no grupo do WhatsApp. E, como eu já faço, né? Para matar aí a curiosidade da galera, vamos mostrar para você o curso por dentro. Enquanto você vai entrando aí no grupo do WhatsApp, nossa aula ainda não acabou, tá? Mas é aquele momento, né? Da oportunidade para a galera que quer estudar com a gente e estava esperando aí, né? Uma oportunidade, um desconto. Tá aí. Quinta-feira é o grande dia. E para mostrar para você que o curso é bom, tá aí, ó. Vou mostrar agora o curso por dentro para vocês, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Matemática Essencial. Vou clicar aqui em Videoaulas. Aí vai aparecer aqui a estrutura do curso. Primeiro vídeo é o vídeo de introdução ao curso, né? É importante que você assista esse vídeo, né? Comece por aqui. Tem uma pesquisinha lá, né? Para você responder, né? Para a gente estar sempre melhorando. E ali a gente tira, né? As principais dúvidas, né? Dos nossos alunos. A gente já sabe, né? Então, ali a gente dá um norte, né? Aonde você vai tirar a sua dúvida, né? Como é que você faz para mandar para a gente, né? O seu edital, para a gente criar uma rota de estudos personalizada para você. Aluno do curso Matemática Essencial, Raciocínio Lógico Essencial, tem direito a essa rota de estudos, tá? Você vai mandar para a gente através do e-mail, tá? O seu edital. Ou através, tá? Do próprio curso. Aqui tem uma aba. Ó, você pode mandar por aqui, ó. Você pode mandar por aqui, ó. Ó, você vai colocar ali, ó. Onde eu escrevi teste. Você vai escrever, né? Rota de estudos. Aqui você vai escrever, né? Para qual concurso, né? Qual edital que você está mandando. Vai anexar e vai enviar. Acabou. Olha lá. Chegou lá o seu edital. Nós vamos mandar para você a sua rota de estudos personalizada. Marcão, não acredito. É isso aí. A gente vai estar juntinho. Ah, Marcão. E para tirar dúvida? Vamos lá. Você vai entrar aqui, ó. Por exemplo, na disciplina matemática. Vai clicar na aula. Lá no final da aula, vai ter o suporte tirar dúvida. Toda a aula é assim, ó. Teste. Aí você vai mandar lá. Vai mandar aqui a sua dúvida. E vai enviar. Acabou. Então, você não está sozinho. Tá? Aqui você não está sozinho. Tá legal? Aqui você vai ter o curso de matemática. Vai ter um curso completo de raciocínio lógico. Vai ter um curso completo de matemática básica. E de bônus, você vai estar levando ainda um curso de matemática do SESP e um curso de raciocínio lógico do SESP. Além de aulas do YouTube, né? Que a gente coloca aqui para facilitar a sua vida. E alguns materiais de apoio, né? Que são apostilas em PDF. Ah, Marcão. Quanto é que custa? Cara, entra para o grupo do WhatsApp. Você não tem noção do desconto que vamos te dar na quinta-feira. Tá? Beleza? Aproveite aí essa oportunidade. Porque, cara, vale ouro. Tá? Quinta-feira... Ó, quinta-feira é o grande dia. Só você entrar aí no link que o Júnior está colocando aí para você. Beleza? E agora, vamos lá, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Uma fila para vacinação para vacinação se formou no posto de saúde e estão nela Silvio e Mário. A fila tem 42, né? Tem 42 pessoas. Silvio está na frente de Mário. E há quatro pessoas entre eles. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente do Silvio. O lugar que Mário ocupa na fila é... Cara, está caindo direto esse tipo de probleminha. Né? Qual é o assunto dessa questão, Marcão? Probleminha envolvendo equações do primeiro grau. É um probleminha clássico, né? Sobre equação do primeiro grau. Interpretou? Resolve. Marcão, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de exercício? É você saber montar, né? A equação... do primeiro grau, né? Aí nós vamos utilizar aqui a técnica TTE. O que seria a técnica TTE, Marcão? Transformando textos em equações. A gente vai transformar tudo isso aqui que ele está falando em uma equação. Legal? Mas antes disso, para melhor elucidar o problema, vamos criar aqui uma linha do tempo, né? Um raciocínio, melhor dizendo, um raciocínio espacial. Vamos tentar visualizar essa fila, né? Vamos tentar visualizar aí essa fila. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, ó? Ele fala que há 42 pessoas nessa fila e Silvio está na frente de Mário. E entre eles há 4 pessoas. Há 4 pessoas. Uma outra informação importante. O número de pessoas atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que está à frente do Silvio. Então, se tem X pessoas à frente de Silvio, vai ter aqui 2X pessoas atrás de Mário. Estou transformando o texto em equação. O dobro é 2X. Então, se tem X na frente, vai ter 2X atrás. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou montar aqui a equação. Ele falou para a gente que tem na fila 42 pessoas. Então, se eu somar todo mundo aqui, tem que dar 42. Então, vamos lá. Dando fatality aqui na questão. Então, 2X mais 1 mais 4 mais 1 mais X é igual a 42. Marcão, que 1 é esse? Esse 1 aqui faz referência ao Mário e esse 1 aqui faz referência ao Silvio. Por que o aluno erra esse tipo de questão? Porque ele mata as pessoas. Legal? Então, você não pode matar o Mário e o Silvio. Agora, vamos lá. Brincando aqui. 2X mais X vai dar 3X. 1 mais 4 mais 1, 6. Isso é igual a 42. 3X vai ser igual a 42 menos 6. 3X igual a 36. X igual a 36 dividido por 3, que vai dar 12. Essa é a resposta? Não. Mas, se eu tenho o valor do X, eu consigo encontrar a resposta. Ele está querendo aqui o lugar do Mário. Vamos lá. Quantas pessoas tem na frente do Mário? O X vale 12. Então, eu vou contar aqui. 12 mais 1, 13. 13 mais 4, 17. Então, o Mário só pode ser a 18ª pessoa da fila. E estão olhando ali as opções. Qual seria o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula. Aqui no nosso canal. Está aqui a oportunidade para você mudar a sua vida. Se você tem dificuldades com matemática e raciocínio lógico, cara, entre no grupo do WhatsApp, porque quinta-feira vai rolar um desconto especial para a galera que estiver no grupo. Beleza? Você não tem noção do desconto. Se você estava esperando aí essa oportunidade, dia 1º. Dia 1º do 8 não, né? 1º do 8 é mole? 1º do 9. Pô, Marcão, está maluco. É 1º do 9, cara. 1º do 9. Tá? 1º do 9. 1º do 8 não, pô. 1º do 8 já foi. 1º do 9. Agora que eu me liguei. Tá? Falou em desconto, ó. Caramba, 1º do 9. Tô louco, cara. Quinta-feira, 1º do 9. 1º do 9, tá? É o dia da parada. Quinta-feira agora, 1º do 9. Botei 1 do 8, né? Foi um errozinho aqui, mas deu tempo de corrigir. Beleza? Então, família, é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.